A gente não pode deixar 15 meninos atravessando, que eu uso de 100 mil pessoas, 100 mil trabalhadores, 100 mil pessoas que levam uma armita todos os dias e estão aqui para falar para o seu tempo. A gente não pode deixar 15 meninos, que eu vou deixar 15 meninos perguntando, Obrigado.